Hey guys, hey guys super gamer na área em mais um vídeo e no vídeo de hoje galera a gente vai continuar nossa série de Crash Royale E galera é o seguinte, estão 192 troféus e eu já posso evoluir a minha P.E.K.K.A. para o próximo nível Só que eu não tenho dinheiro, então a gente vai ter que conseguir o dinheiro que vai ser bem difícil a gente conseguir, beleza E hoje vamos abrir meus baús, baú de prata grátis, né, como sempre o baú não ganha nada esses baúzinhos Um baúzinho aqui ó, beleza, agora bora coletar um baú aqui mesmo e dar missão Ganhamos duas, duas gemas, não é nada Notícias, novas notícias Royale, nada E galera é o seguinte, olha a internet falhando, eita nós, por favor a internet não falha, não falha, não falha Galera é o seguinte, esse é meu deck, meu deck 3.8 Eu tô usando o mago de gelo, eu tô usando a bruxa, tô usando o bombardeiro, o zap, o bebê dragão, essas coisas Beleza galera, e é o seguinte, eu tenho uma partida aí, ó, tô perdendo algumas partidas e tal Vocês tem noção, eu competi com um cara nível 1 Eu não sei se mostra o nível aí, eu competi com um cara nível 1, galera, nível 1 Eu tirei print, mas não vou mostrar agora, no finalzinho eu tento mostrar Galera, vamos batalhar, vamos ver no que vai dar, vamos tentar fazer uma boa estratégia para ganhar E o cara já ficou triste, porque ele é nível 5, eu sou nível 7, né E ele já deve ter ficado meio triste, né, vamos esperar ele começar Porque quem começa, sempre começa ganhando E, ó, nossa, ele tá lascado, viu Ele mandou o que? O? Beleza Ele mandou o lindar, boa sorte, amiguinho Pera aí, não Não, quero mandar isso aqui, ó Isso, vai, ferrou comigo agora Ah, ferrou, ah, louco Não, ele ferrou comigo, literalmente, porque eu não queria mandar essas cartas, não Não, filho, não, não quero mandar essas cartas, não Ah, velho, não, sério Só porque eu cliquei no botãozinho ali, bugou ali, tudo meio parado do jogo, ó Ah, velho, não, sério, isso é sacanagem O jogo tá me sacaneando Calma que não é problema, que a gente tem nossa peca, né Que é incrivelmente fantástica, de absurda, de boa Beleza, calma que a gente vai levar a primeira torre dele Ele não vai levar nossa torre Não, 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 não Ah, não, acredito que eu mandei asap errado por causa do celular, velho Ah Manda bombardeiro, caso mande esqueleto, mas não vai adiantar Tá, já destruímos ali Coitado do... Do bichinho dele ali, né Coitado Beleza, já levei a primeira torre Vamos... Vamos buscar aqui da... Levar... De... Levar a outra torre Eu não vou tentar levar a torre do rei, não Porque vai que às vezes ele consegue levar ali a minha torre, né Então Eu vou mandar o Mago de Gelo pra... Me ajudar no começo O Mago de Gelo sempre salva eu Não, literalmente, pra mim ele me salva O Mago de Gelo é uma pessoa... Ele é bom Um bom personagem Vai, não, não, na internet, isso Um bom personagem pra se usar mesmo, o Mago de Gelo Mas aí, ó Putz, grilo, eu perdi a primeira torre Não, 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 tá bom Foca, foca, foca aqui, ó Isso, 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 isso Manda pro Bordeiro Nossa, agora sim Que isso, que isso Nossa, galera Se vocês não tem noção O que que é combo Isso é um combo agora, hein Nossa, ele tá... Eu tô lascado agora Eu tô tudo lascado agora Sabe por quê? Vou contar pra vocês Nossa, pera aí Ele vai levar a minha segunda torre Pum Não deixei levar a minha segunda torre Nem a Poco de levar a minha segunda torre, não Você pode levar ou fazer o que quiser Mas a minha segunda torre, você não leva, não Sai fora que você é minha segunda torre Você não vai levar, não Minha segunda torre, você não leva Ah, é, boa sorte Manda esse bichinho seu aí Que eu esqueci o nome, mas tudo bem Manda isso aí que você apanha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pum Beleza, calma Defendi, defendi, defendi Defendi, meu Deus Ai, minha torre, velho Não, sério Minha torre tá com muito pouco de vida, galera Se não são, eu defendo agora Já Vai dar um daninho Não, galera Você tá de zoeira comigo A partida tá quase acabando Que partida tensa Cara, nível 5, velho A partida é da tensa Mesmo assim Não, não acredito que eu perdi Boa Boa, boa Ganhamos o primeiro, galera Partida tensa, galera Partida tensa Aqui pra gente, galera Não acredito Que a gente quase perdeu pro cara Nível 5 Não acredito E a gente já pode abrir o baú da coroa Nossa Vamos lá Abrir o baú da coroa Duas gemas Nada demais Olha só Nada demais Não tem nada demais pra gente abrir E o baú do clã Dá pra abrir já? Dá, galera Bora abrir o baú do clã Tem que vir em carta 108 De ouro Duas flechas Essa carta ruim Não vem nenhuma cartinha boa, né Rainha Rafaela Entrou pro seu clã Pedir cartas Eu quero pedir Hum Vou pedir uma carta aqui Eu quero pedir uma carta Que eu tô usando Então Não tem quase nenhuma Ah, não tô usando nenhuma carta É Não tem carta que eu quero Quais são meus decks? Beleza Galera Eu tamo com 1550 E eu preciso de 1700 pra passar pra Arena 6 E o resto pra 2000 Pra passar pra Arena 7 Pra Arena 7 Eu tava na Arena 7 Aqui Cadê? Vamos lá Aqui Não isso aí não Aqui meu perfil Vou entrar aqui Eu já fui pra Arena Aqui, máximo de troféu Já fui pra Arena 7 Mas rebaixei tudo Porque eu quis rebaixar E eu não sei o que aconteceu Mas bem, deixa Beleza, galera Minha P.E.K.K.A. pode ir pro nível 3 Velho Eu tô muito ansioso Pra ganhar dinheiro Pra evoluir ela Galera, é o seguinte Eu vou tentar Eu vou fazer uma batalha agora em dupla Beleza E vamos ver no que vai dar Essa batalha em dupla Vamos ver se a gente ganha Ou não, beleza E o cara já tem um deck pesadão Então, beleza Galera Eu gostei muito da intro Não, fi Não, fi Ele usa mini P.E.K.K.A. ainda Calma, fi A P.E.K.K.A. é melhor Mas tudo bem Velho, eu mandei um deck ali, velho Não, eu montei ali Aí, velho Eu montei ali A gente montou um combo Ele montou um combo também, fi Mas ele já levou Já levamos a torre dele Quase, literalmente já levamos Nossa, já era pra aí, ó Já é É, literalmente já levamos a primeira torre dele O combo dele não deu muito certo E, né Aqui é Super Gamer, né A gente sabe batalhar E... Vambora Não, galera Só de fazer esse combinho aqui Olha esse combo aqui, ó Pronto Só de fazer o combinho Se ele não atacar meu Mago de Gelo Já era Ih, já era Já era A gente ia levar a torre, né Mas, né Deu ruim Ele tem o Dragão Infernal nível 1 Ele tem duas Eles tem duas lendárias Uma lendária Pum Uma lendária Que não é boa Vai, fi Defende ele Não Você tá de doer Olha como é cara Você mandou A mini peca Pra cima desse porcaria E ele vai fritar a nossa torre Não, que bom que não fritou a nossa torre, não Beleza, galera Eu tô focado em levar a torre do rei E ele tá focado em outra coisa, né Que é Pelo jeito é o certo, né Eu vou focar aqui Em levar também Essa outra torre aqui Ah, já levamos Já vou Olha Nossa Boa fogo Fim, muito atrasado, viu Muito atrasada Essa bola de fogo Sua aí, fi Beleza Ele não tem a peca Eu tô percebendo Que ele não tem Nenhuma lendária Ele não tem Nenhuma lendária Então Se o cara não tem Nenhuma lendária Eu vou ter que dar um jeito De fazer gambiarra aqui Eu vou ter que A gente vai ter que fazer Uma defesa Muito craque Porque olha ali O que aconteceu agora Nossa Já era pra nós Carma O que não é o fim O que não é o fim Da humanidade, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa Que defesa Que eu e esse cara Tamo fazendo, galera Não Sério, essa defesa Que eu e o cara Tamo fazendo É incrível De fantástica Olha que defesa Não Sério Isso que é defesa Velho Isso que é defesa Isso que é trabalho Em time Nossa Que time perfeito Galera Hoje em dia Pra mim Tá difícil de levar As três torres Mais Beleza Só meu cavaleiro Leva Não, não leva Não A mini peca Dele Leva Não Nem a mini peca Mas já ganhamos De qualquer jeito A gente ganhou a partida Então vamos ficar De boas De buenas Na lagoa Porque a gente vai ganhar Não Defende agora Ah não Acredito que você fez isso Tá bom A gente vai levar a torre dele Acabou pra você Amigão Falou Até amanhã A partida acabou De qualquer jeito A gente tinha ganhado Eu pensei que só o esqueleto ali O esqueleto gigante ia levar Mas não Pelo menos a gente conseguiu Aí bom jogo Ele mandou Aí vamos aqui Na mensagem Difícil Vou mandar pra ele Ah, sai do bate-papo Beleza galera É o seguinte Eu vou ficar no vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Então galera Deixa o like Inscreva-se no canal E clica no sininho Pra não perder os vídeos novos Que saem aleatoriamente Então galera Falou E tchau Até o próximo vídeo Juhu